se inscreva no canal Dinho Universo deixa o like, compartilha e veja a vaca gira em Nenim valeu gente, todos com Deus como é que passou o final de ano? que saúde né? é, que saúde é depois que ela deu o que? ela deu umas emagrecidas, não foi a vaca? foi, não foi isso, ela pariu ela deu umas caidinhas aqui a bicha estava bem gorda, não era? a palma acabou isso a palma acabou foi? eu só levei no pacho no pacho e na ração agora deu as caidinhas, mas se eu quiser agora ela só leve no pacho e um pouquinho da ração né? e a ração é isso é a vaca do teu sobrinho né? é e a Ju está dando certo? a Ju, a Ju, a Ju está com a rata com a cerveja da mojave tem a leite que caiu isso até a gente entra para a cerveja da mojave aí a gente vai ver no leite dela não é boa a Ju seis milhas de amor seis milhas de amor é boa que está perto daqui né Ninho? não é bem né, graças a Deus ô Ninho, tu sabe o touro que que ela reparei nela assim? rapaz, o que pegou ela foi foi o Nenoro esse Nenoro? ô rapaz, tinha sido um holandês nela foi o Nenoro vai misturar o rio com o Nenoro né? é porque o Nenoro não dá muito leite não é e se for a cerveja também né? é bom porque é assim porque é um bicho que vai crescer logo né? o outro todo a raça né? sim é, se for um macho né? é assim, se for um macho para vender logo é bom se for um macho se dá bem é, se quiser gente, para ver esse vídeo se inscreva no canal Dinho Universo deixe o seu like compartilhe para ver esse vídeo viu gente? é bonito né? não tem leite o barulho né? é, é é de mãozinha é, é é Gizinha um rapaz um dia disse o Nenoro certo é G a gente sabe que o nome é G é porque a gente está acostumado a chamar Gil né Nenoro? e depois que chove sabe Nenoro? depois também que chove se não tiver palma mesmo mas tu está plantando né? não é? 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 é isso aí não é? é, tem que pegar no bolo dela para ficar mancinha né Nenoro? Não dá trabalho, eu vejo os cabos querendo amansar uma novilha quando dá a cria, dá um trabalho, ninguém nunca pegou no rubro dela, né? E essa aqui não, tem gente que não entende, o cara fica pegando no rubro e diz, ô homem xerido, né Není? Não entende, mas ele não entende. Vamos ver o filme Luiz Anjo, aí ele pegando, ó a biquinha pegando no rubro, viu nos primeiros vídeos, aí assim uns comentários assim, né? Não entende, né? Vai pegando o rubro, gente, vai pegando ela ficando bem mansinha, e se você não fizer isso, quando ela ficar velha, quando der cria, não deixa pegar no rubro não, muito danado. Tem que ir pegando no rubro mesmo, que é para ela ficar assim. É isso aí. Vamos tirar o leite da mãe dela agora, ou da outra, ou da uma preta logo? Vou tirar o leite na ração, né? É. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai. O Zé, como é que está aí a chuva, como é que foi a chuva aqui, está criando pasto? A porra aqui foi boa, graças a Deus, está criando pasto. O secado está ficando verdinho, já está saindo uma rama mais de catedeiro, memeleiro. Está saindo já, né? Está vivendo, está estourando os olhos todinho. Está ficando bom, secado, para a verdade está ficando bom. Graças a Deus, né? É, chuva naquele domingo passado, foi? É, domingo passado. Se der outra chuvinha mais rápido, aí é que vai melhorar mais a situação, sabe? Porque o pasto quer ver chuva, né? Água. É, o pasto quer ver água. É, aí você vai subir longe demais. Aí você vai bicho gordo aqui, rolar. Tão gordo desse jeito, quanto mais chumendo pasto aí, né? É. O Zé, lá no meu sítio deu uma chuva pouquinha. Não correu uma gota d'água para o Barreto, não. Mas que tem? Tu ainda tem a tua criação de ver lá. Estou vendendo, por causa dos cachorros. Ontem mesmo eu saí do mato mais alto de Jardins, Eu escutei um latido, fui na casa dele, fui por um mato longe. Cheguei lá, tinha um cachorro acuado com uma cava no pé do Serrota. Aí o cachorro correu, sabe? É. O cachorro correu. Aí ele vai procurar saber quem é o dono. Aí... É que ele estava matando nas duas ovelhas? Não, é não. O que estava matando nas duas ovelhas já é outro já. Era uma cachorra branca. Era diferente. E lá eram dois cachorros. Aí... Pronto, aí eu sei que estou dando tipo por isso. Mas está vendendo e comprando garrote ali? Não comprei ainda não. Só comprei uma novilha mesmo. Porque não está achando para comprar não. Está difícil. Só tem garacinho de leite, sabe? Para vender. Aí eu não tenho tempo de tirar leite não. Eu vivo fazendo vídeo direto. Então agora estou aqui. Mas tu só dá certo e foi para tu comprar uns bezerros, uns garrotinhos. Só está lá e fando. É somente olhar. É. É isso que eu quero fazer. Você tem que estar no pé dela direto. É que nem mulher quando está esperando não é a menina. É. Tem que correr atrás mesmo. A senhora quando foi ontem deu uma chuva boa, viu? Lá. Decideu aqui. Plantou. Sim. Já pegou lá no meio. Eu vim daqui para... Foi água. Foi de sossego mesmo andava de canoa no meio da rua. Não tinha canoa, mas a altura da água, sabe? Eu vi os vídeos. Meninos. Ô filha citaliano. Isso não vai ser bom. A barra foi boa demais. Foi de um canto da outra a barra de água. Aí tomou água para uns quatro meses no meio lá. Foi? Eu estava comprando água de duzentos e litros do caminhão, né? Graças a Deus, homem. A gente já diminui isso aí, né? É isso. É bom demais. Não vai correr mais. Faz tempo se quiser. Arracando aí. Mais que grande. O que mal que o Rubén daqui não tinha saído do porrado da tira casa. Tem raparra para trás demais. Eu acho que foi o arame que entorou o problema. Mas não foi não. Ele passou por cima por debaixo do arame, Rubén. Seu bistandado, né? É. Vai pegar mais Rubén que tem ali. Ô Zé. Aí mais você diz assim comprar bezerro, ó. Preste atenção. Você chega um neloro lá. Um neloro grande já. Com o abate. O quilo da carne eles estão vendendo lá. Vinte e dois no cabelo agora. Teve um aumento aí. Aí você vai. Pega um bezerro. Um bezerrinho, Zé. Aí eles querem três mil. Três e quinhentos. Um bezerrinho. Para chegar o peso desse touro grande que tem lá. Demora uns dois anos, Zé. É verdade, né? Aí não dá para não ter como não. Meu cunheiro comprou um garrotinho por dois anos. Não. Faz mais de um ano mais ou menos que ele comprou um garrote. É. O garrote agora equivale dois mil. Não desenvolve não. Pois é. Quer dizer que está perdendo o juro do dinheiro, né? Praticamente assim, viu? Porque na mão de uma mão boa, o juro já está matado. Agora a criação daqui do carinho é a criação de muitos amigos. Fica mais rápido. Tudo bem que esse é gil. Se esse não fosse um gil, tu vender por quanto esse, Není? Se não fosse gil? Se fosse para vender. Um mil e quinhentos faziam. Para um mil e quinhentos. Mas para ele valer cinco mil, meu Miguel, ele tem que passar um bocado de anos, viu? É verdade. Aí tem muitas coisas que não tem lógica não. Um bezerro por três mil, três e quinhentos, dois oitocentos. Bezerro, bezerro mesmo. O bando do rio não é porque você bota o bicho dentro do secar aí. Quando for por seis mil. Tem um pacho que você não conhece mais nenhum. É. O bicho de rata é um bicho de rata, né? Mas o pé é duro, meu filho. É muito paixão. Mas quando ele estiver dando... Para valer cinco mil, tem que ter muita carne. É. Nossa. É que eu estou aqui, né, Linho? Não, não. Não, não. De cinco para seis, né? De cinco para seis, né? E aí, Díaz. Um bezerro bom sombim é quem é que aloe o bezerro bom. Quem? A menor em um e um e um gil. Ou o bezerro bom? Eu vou lá já. É o menor em um e um e um gil. Em tamanho desse aí? É. Mas eu... A menor em um e um um gil. Sim. A menor em um é um bom. Eu vou aloe, viu? Valeu, Díaz. Valeu, feliz ano novo aí O ano está começando agora, vou lá em Zé Zé Reis ali Valeu Zé, muito obrigado aí E que chova mais Que o pasto cresça, né Se Deus quiser Não faz renda não Zé, sítio, até vamos ter um sítio também, né Fiz um dia novo Vou até falar com ele, né, por fazer lá Ele está vendendo sítio? E o povo atrás de sítio para vender, eu não acho Um cabra que queira filmar um sítio para vender Pronto, eu vou falar com o Adelmo Vou filmar o sítio dele Pois valeu, até um bom dia Tá certo, muito obrigado Ficamos todos com Deus, valeu